Há um tempinho atrás eu trouxe pra vocês um experimento tentando bater o poderoso PSG de Messi, Neymar e Mbappé com um time só de Perebas, o nosso personagem com o menor overall do mundo aqui do canal. Perebinha é carismático demais, jogou muita bola e a gente ainda tinha um benefício. A cada gol do PSG poderíamos colocar um Roy Cachote, que é o personagem adverso aqui do canal com o maior overall possível que é 109. Naquela ocasião conseguimos colocar 5 Roy Cachotes que é o limite máximo de substituições, porém cara, eu coloquei muitos Roy Cachotes lá no ataque e no meio campo, não coloquei nenhum na zaga e sequer um goleiro. A galera deu muitos comentários naquele vídeo que foi incrível, vocês curtiram pra caramba e hoje eu vou seguir as orientações que vocês me mandaram. Tanto lá quanto no meu Instagram. Então cara, hoje tem Roy Cachote no gol, em caso da gente tomar gol, vai ter um na zaga, um no meio campo, um no ataque ou dois no ataque, dependendo da quantidade de gols que a gente sofrer. E aí, diz aí pra mim, será que agora a gente bate o PSG nessa segunda tentativa, seguindo orientações de vocês? Tasca esse dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 no nosso canal também de futebol, PS2, PSP e sem enrolação, bora ver. Mantendo o nível craque, que foi o nível que jogamos, cara, e confira aí o nosso time. Os perebasis são todos ons e assim que a gente somar gol, vamos colocar Roy Cachote de início, provavelmente a gente coloque um no gol. Os perebinhas são brasileiros, mas tem origem japonesa, é por isso que a gente coloca o troféu aí da Champions League da Ásia, e bora começar essa bagaça. Dez minutos, autoriza o árbitro, bola rolando, vamos perebinhas, vamos pra cima do poderoso PSG. Aí o pereba já manda por cima, começamos na qualidade, hein? Bola pra cima, velho, cheio de talento. Aparece ali, a gente tem que ficar muito ligado que o condicionamento físico foi letal no primeiro experimento. A gente cansou demais no segundo tempo e depois ficou ruim demais segurar eles. Já tem tabela, perebinha, perebinha! Perebinha fez gol, mano! Gol do... É o time nosso, perebinha! Pela primeira vez um gol do pereba no experimento. No outro só os Roy Cachotes marcaram. Vai que vai, moleque! Vai que vai, perebinha! É o camisa 10 fez gol, cara. Saca só no replay da jogada. Tabelinha que envolveu as costas do Sérgio Ramos. Perebinha na bochecha da rede, vencendo o Donnarumma. É o camisa 19 que fez, mas a devolução ali daquele da ponta foi espetacular. E a dancinha? A dancinha do perebinha. Cheio de estilo, malandro. Tem bola agora chegando o PSG. Aí é difícil de segurar pelo alto. Kylian Mbappé passar direto. A sobra vai com ele, mano. Ele chega muito mais rápido que a gente. Mais uma, vai, tira do Ney, tira do Ney. Tentou duas! Pra fora! Perebinha da ponta. Toca aí pro 21. Quem passa? O 21 que deu a devolução ali do nosso gol de forma muito talentosa. E passa, velho. Vai, 21. Vai nas costas. Tocou. Não, não, não. Sai com a bola e tudo. Devolve ali. Não adianta cruzar, mano. Eles são baixinhos. Vai, bola pro meio. Solta a pancada. Ele não tem a pancada, mas acertou o alvo. Bola retomada pelo PSG. Aí o Neymar. Vai encarar ou não encara? Oi! Chegou na linha de fundo. Vamos, Perebinha! Na bola! Na bola! Não tem falta, cara. Não adianta chorar. Ele foi na bola. Lionel Messi na cobrança. Vem bola na área aí dos Perebinhas. Oi! De cabeça! Goleirinho. O Perebinha defende. Bola do Perebinha no meio. O time tá jogando liso, cara. Olha as jogadas. 40, mano. Vai que vai. O time tá jogando. Bola ali. Passa, passa por cima. Ah, mano. Tentei o lançamento. Recuperaram e foi falta no Perebinha. Bola no ponta. Ah, olha pro meio. Aí o autor do gol. Centro avante do time. O Perebinha 19. Ele tabela. Ele passa. Ele pede. Vamos, vamos, vamos. Chega alguém pra tabela. Vai, mano. Passa alguém, velho. Cadê o nosso lateral? Ele acabou o fôlego. Segura a pressão do Verratti. Abriu jogada. Já sem físico. Olhou pra área. Bateu. Aí não dá. Volta pro chão. Tem bola pro Ney. Aí chama o Draxler. Vai tentar o lançamento não. Passe curto. Bola por cima no Messi. Aí complicou o BB. Chega pra marcar. Não dá espaço. Perebinha em cima. O Messi faz o giro. Tenta. Hum, corte seco. Bate em cima. Sobra com o Ney. A pressão do PSG é grande nessa reta final do primeiro tempo. Draxler pra fora. Bora segurar a pressão aí no primeiro tempo, hein? O jogo tá acabando. O time tá excelente. Bola do Pereba, 19. Tocou pro meio. Vamos lá. Solta a bomba. Goleiro saiu. Eu tinha que ter tentado de cobertura, velho. Eu tinha que ter tentado. Não dava pra correr mais que a gente tem também a menor velocidade do jogo. E é claro que a marcação chegaria no nosso jogador de 1 de overall. Mas, ó. Perebinhas merecem palmas, cara. Eles têm uma raça que nenhum jogador de overall muito superior consegue ter. Seguramos o PSG. E um tempo inteiro. Até agora, nenhum Roy Cachote entra. E o Pereba, 19, aos 4 minutos marcou. A gente tá ligado, mano, que vai ser doído agora, condicionar o momento físico do nosso time. Todo mundo vai chegar cansado. Se bem que no início do primeiro tempo, a defesa, pelo menos, e os volantes estão 100%. O jogo vai ficar aí com o Neymar, hein? Já deu toque pro Mbappé. Vai tentar o giro. 3, marcando! Bola tira a tinta da trave. Meu Deus, agora vem pressão. Olha o tanto de jogador do PSG ali. E Mbappé girou, bateu. Perebinha! Defendeu! Goleraço, velho. Tá inteiro. Que defesa. Pegou no canto. Olha o giro. Mbappé com muita facilidade. E aí ele colocou o braço. O Perebinha já nem chegou perto. Meu maior medo, realmente, cara, são bolas aéreas. Onde os nossos jogadores têm a menor estatura. E eles têm a estatura normal, né? Olha o Mbappé com muita facilidade. Ele chega ali pra cabecear, mas perde o gol. Abertura pro Marquinhos. Perebinha já ficou na saudade. Bola no alto. Mbappé deu uma de zagueiro. Voltou no Draxler! Só dá PSG. Neymar com o Draxler. Tem abertura de jogo. Tem bola pro Mbappé. Pra fora de novo. Já perdeu umas oito. Seta totalmente pra cima do time do PSG. Ou seja, é quando coloca um zagueiro no ataque. Olha o espaço que vai sobrar. Vai, vai, vai. Bateu pra fora, velho! O Sérgio Ramos agora só tá no ataque. A bola foi bem pensada, cara. Chegamos de novo. Aí mais uma vez que eu poderia tentar uma bola de cobertura pra cima do Donnarumma. Sérgio Ramos. Ah, não, velho. Ninguém marcou. Messi, Messi, vai. Tirou, travou. Um Perebinho, 14, mano. Travou o chute do Messi. Bate essa pra frente. Vamos lá, mano. Acha espaço. Inverte a jogada. Na boa. Aí não tem qualidade. Mas tem pra tomar essa. Vamos, vamos. O nosso ponta já não tem físico. Já tá todo mundo exausto ali no ataque. Só a defesa que alguns jogadores ainda tem fôlego. Mas é muito pouco também, cara. O PSG vai crescer e muito nessa reta final. Aí vem lançamento pro Mbappé. Ô, Perebinha goleiro! Perebinha goleiro falhou e o Mbappé não tava impedido. Esse ângulo reverso dá pra ver, olha. Ele espalmou pra dentro nos pés do Mbappé. Vai, Roy Cachote, ô goleiro. Saiu o Perebinha, nosso goleiro 18, que catou muito também, cara. Dominou, tocou, abriu pro Verratti. Bola no Mbappé! Agora tem o Roy Cachote ali. Sai jogada pela beirada. Vem o time dos Perebas. Vem pro ataque. A gente tá achando espaço também nessa defesa, hein? Bola no Perebinha. Não adianta cruzar na área, né, velho? Manda rasteiro. Capricha. Ai, mano, marcação. Veio ele, deu toque e falta nele. Falta e vamos bater com o Roy Cachote, hein? Roy Cachote na cobrança. Vamos lá, ó. 99 pro Roy Cachote em cobrança de falta. É a bola pra bater de direita. Vamos tentar meter uma curva saindo ali do goleiro. Vai, Roy Cachote. Foi nela, Roy Cachote! Gol! Dos Perebinhas e Roizões. É do Ufa! Ufa! Vai na frente, 2x1. Roy Cachote de goleiro em cobrança perfeita. Com curva, muita curva. O triplo de curva que você pode imaginar. Metralha todo mundo, Royzão. O PSG fica em desvantagem. E agora? Agora vem o PSG com tudo. Bola pro Neymar. Vai, Roy Cachote! Vai, Roy Cachote! É gol do PSG aos 41 minutos. Mbappé empata de novo. Aí não dá, né, cara? Bota pra correr. Como que a gente vai acompanhar o Mbappé? O Roy Cachote chegou ainda pra rasgar. Mas ele chegou atrasado. É hora de botar mais o Roy Cachote. Agora a gente vai botar um no ataque, cara. No ataque. Vamos que vamos. Segunda alteração do nosso time. Por enquanto está tendo prorrogação, hein? Royzão. Royzão de centroavante. Agora temos um de goleiro. Bola rolando ainda 41 minutos. Tem jogo, hein? Tem jogo, hein? Vamos lá. Vamos achar o meio campo. O time está jogando bem. É bola no Royzão. É o Royzão cavando a falta ali. Juizão não dá. E vem lançamento. Vai, Perebinha. Ganha, ganha. Afasta, rasga pro meio. Boa. Tirou na boa. Tirou na... Excelente bola. Vem tabelinha. Passa por cima. Mandou. Royzão. Royzão. Vai que é tua. Faz e me abraça. Roy Cachote. Gol do Ufa. Roy Cachote. Entrou aos 41 minutos do segundo tempo. Pra tabela com o Perebinha. O Royzão. O Royzão tá a um também. É gol do Ufa. É gol do terceiro. É gol do time que avança. É gol do time que tá a um passo do título da taça. Que bola devolvida do Roy Cachote. Do Perebinha, mano. Royzão seco. Sedentário. Pra fazer um gol sedentário. Porque tá meio gordo. Mas naquele esquema pra fazer o gol. Perebinha é o cara. E Roy Cachote. O terceiro gol. Vamos ver quanto de acréscimo, hein. Agora fecha a casinha. Todo mundo recuado. Volta aí Roy Cachote também pra defesa. Ele voltou. Olha lá. Tô botando o Roy Cachote de centroavante pra defesa. Vamos segurar no ataque. Vai acabar. Vai acabar. Quanto de acréscimo. Roy Cachote. Bota na velocidade. Ninguém chega nem perto. É uma máquina de correr. O Roy Cachote deu corte. E tentou. Era pro Pereb ali no meio. Cinco de acréscimo. Vai acabar. Tem mais um ataque. Perebinha corta. Vai, juizão. A pita. Chuta pro meio. Fim de papo. Vai, juiz. Vai. Fim de papo. Vencemos, mano. Vencemos. Perebinha Futebol Clube. Ufa. Vence o PSG. Eu quero ver essa taça agora, meu irmão. Conseguimos. Conseguimos. E as dicas de vocês foram essenciais, cara. Colocar logo de cara um goleiro, Roy Cachote, pra dar uma cadenciada. Deixar o time adversário um pouco mais assustado. E a gente conseguiu fazer o gol de falta ali, fundamental. E depois o terceiro pra conseguir o título. Tá aí, ó. Perebinha e o Roy Cachote. Os Perebinhas batem na cintura do Royzão, cara. E é o Perebinha que vai levantar a taça de campeão. Campeão desse desafio contra o PSG. Espetacular, mano. Só usamos dois Roy Cachotes e conseguimos bater o poderoso PSG no nível crack. Próximo desafio a gente tenta no estrela ou quem sabe no nível lenda. Tamo junto, taço, sempre. E até a próxima. Que jogo, hein, meu irmão. Que jogaço. Que jogaço. Que jogaço. Obrigado.